Uma mancha solar dobrou de tamanho em 24 horas e acendeu um alerta. Existe a possibilidade de uma grande tempestade solar vir em direção à Terra. Vejam agora os detalhes. Uma mancha solar denominada AR3038 dobrou de tamanho entre domingo e segunda-feira. Agora ela está virada para a Terra, o que aumenta o risco de uma tempestade solar ejetar partículas carregadas de radiação em direção ao nosso planeta. O Sol tem um ciclo de 11 anos de atividade solar e está atualmente no que os astrônomos chamam de ciclo solar 25. No auge dos ciclos solares, o Sol tem uma série de manchas na superfície, que representam concentrações de energia. As manchas solares são regiões escuras na superfície do Sol, que podem emitir intensas rajadas de radiação quando arrebentam. Isso porque elas se formam sobre áreas que têm fortes campos magnéticos, e às vezes esses campos magnéticos emaranhados podem desencadear uma explosão. De acordo com a classificação estabelecida internacionalmente, as erupções solares M, que se enquadram na atual mancha solar, são o segundo tipo mais forte, dentro de uma escala distribuída entre as categorias A, B, C, M e X. Um sinalizador M9, o mais violento da classe M, tem o potencial de causar um apagão de rádio com até 10 minutos de duração, nas áreas atingidas pela ejeção de massa coronal. Além disso, se entrarem diretamente em contato com a esfera magnética da Terra, As partículas carregadas de radiação, que são lançadas a incrível velocidade de 1,6 milhão de quilômetros por hora, também podem interferir no sinal GPS, impactando sistemas de comunicação e navegação. Normalmente, a radiação causada por uma tempestade solar leva alguns dias para chegar à Terra, e a gente conta com o monitoramento do Centro de Previsão do Tempo Espacial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica nos Estados Unidos. O órgão vem acompanhando a mancha solar AR-3038, mas até agora não foi emitido nenhum aviso preocupante. E quase metade da verificação de instrumentos do Telescópio Espacial James Webb já foi concluída. Esse é o último passo para que finalmente o observatório comece a trabalhar oficialmente. Vamos ver? Acompanhe. A equipe responsável pelo Telescópio Espacial James Webb deve divulgar as imagens das primeiras operações científicas no próximo dia 12 de julho. A identidade dos primeiros alvos é mantida em segredo. Foram cinco anos de trabalho selecionando entre pesquisas de várias agências espaciais para decidir o que essas primeiras fotos vão mostrar. Mas, antes disso, é preciso terminar a verificação final dos quatro instrumentos que compõem o observatório, procedimento que, segundo a NASA, já está quase na metade. Eles vão permitir a observação das galáxias mais distantes e mais antigas, que se formaram no universo primitivo apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, bem como a análise da composição química delas. Há 17 modos de observação entre esses instrumentos, e cada um deles precisa ser testado antes que o telescópio seja finalmente liberado. Os principais objetivos científicos do James Webb incluem também examinar planetas, luas, asteroides e outros objetos no nosso Sistema Solar. A lista completa de cada instrumento do Telescópio Espacial está em olhardigital.com.br. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.